Após as férias de fim de ano, o Atlético Tupi está de volta aos gramados com força total. Nesta matéria, trazemos entrevistas exclusivas com o presidente Bruno, que compartilha suas perspectivas sobre o retorno das atividades do clube. O presidente Bruno, em sua entrevista, expressou a sua satisfação em ver o Atlético Tupi retomando as suas atividades. O clube começa a todo vapor, inclusive hoje temos reunião, organizar calendário, organizar questão de aulas, questão de horários, às vezes começam o ano com algumas dúvidas, mas já vão estar sendo feita uma programação legal para todo mundo ficar ciente de como vai funcionar. Já o treinador Anderson compartilhou a sua empolgação com o retorno das atividades do Atlético Tupi. Ele enfatizou a dedicação dos jogadores durante o período de paralisação, mantendo-se em forma e focados em seus objetivos. Anderson ressaltou a importância de retomar os treinamentos presenciais para aprimorar a técnica, tática e entrosamento da equipe. A gente aumentou um dia, um a dia da semana de treinamento, na sexta-feira, então a gente está treinando de segunda a sexta. Aí eu quero aproveitar e fazer o convite para o pessoal, para o povo de Gaspar e região, para vir participar, conhecer, fazer uma aula experimental, conhecer aqui a Escolinha do Tupi, que é uma escolinha boa, ótima de trabalhar e nós temos um nível de competição e a de iniciação. A gente tem para todas as categorias e a gente está com as categorias a partir de cinco anos. Eu estou trabalhando na Sub-15 e estou acelerando a Sub-17. A gente fez um projeto bem completo para o Clube Atlético Tupi, mas a questão de valores a gente sabe que, infelizmente, por recursos próprios, com a realidade de hoje é impossível. Tem várias empresas que já ajudaram, continuam ajudando. E aí, como eu falei, Alexandre, o trabalho não para. Então, e é o nosso papel agora, ajudar essa nova diretoria que entrar, com certeza vai entrar com um gás novo, com sangue nos olhos, aí a gente vai tentar dar todo o suporte para eles, para eles continuarem esse trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho